Olá, na tarde desta terça-feira, a TV Osasco recebeu a visita dos alunos do Senac Osasco. A turma participou da gravação do programa Rango do Alê e também provaram um delicioso bolinho de chuva. Qual que é o mais falastrão aqui? Qual que é? Pode falar comigo aí. E aí pode falar, pode falar. Quem não tem vergonha, vem aqui, pode falar com a gente. Nós somos docentes e atualmente nós estamos em dupla docência no programa de educação para o trabalho, Trampolim, que é um curso de capacitação profissionalizante que dura em torno de um ano. Nós trabalhamos algumas competências, então atualmente nós estamos no instrumental que se chama comunicação, mas teremos atendimento ao cliente, atitude empreendedora. Nós procuramos focar no instrumental, pegar toda a parte teórica e dessa parte teórica extrair dela a máxima em prática. Então nós levamos para a sala de aula, nós apresentamos para eles a matéria. E também deles conhecerem toda a parte dos bastidores, tanto a gravação, a filmagem, todo esse mundo da comunicação. E esse foi o TV Osasco Notícias de hoje. Continue acompanhando a nossa programação.